Música 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 Ei, dona Jirema Ele tá batendo aí, bora dessa Que é Cortar sua energia Tem três papel atrasada aqui viu Aqui tá construindo um computador Não, não tem energia atrasada aqui não Não tem não Paguei Conta de luz o reavise a porra toda Eu quero mais É que essa selva se exploda Porque ninguém vai cortar Minha energia Pode subir lá pode tentar Que eu paguei Conta de luz o reavise a porra toda Eu quero mais é que essa selva se exploda Porque ninguém vai cortar minha energia Pode subir lá pode tentar Eu já paguei foi tudo E pago um absurdo Na minha casa só tem luz Televisão E até no dia Mas tem real da tia Paga essa merda que sobe mais que inflação Sobe e corta essa bosta Que hoje eu tô a fim é de matar Vai em frente que atrasem gente Escolhe entre descer e desabar Paguei Conta de luz o reavise a porra toda Eu quero mais é que essa selva se exploda Porque ninguém vai cortar minha energia Pode subir lá pode tentar Eu já paguei Conta de luz o reavise a porra toda Eu quero mais é que essa selva se exploda Porque ninguém vai cortar minha energia Pode subir lá pode tentar Eu já paguei foi tudo Eu já paguei Eu já paguei Eu já paguei Vai em frente que atrasem gente Escolhe entre descer e desabar Paguei Conta de luz o reavise a porra toda Eu quero mais é que essa selva se exploda Porque ninguém vai cortar minha energia Pode subir lá pode tentar que eu paguei 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 Valeu galera Isso aqui foi mais uma paródia do canal Tananet Espero que vocês tenham gostado A ultima para finalizar o ano A ultima paródia de 2017 Imagina É Esse aqui é o meu Camero Jean Finalizou o ano com a paródia Valeu galera Se inscreva no canal Deixe um vídeo legal Se você gostou para ajudar o canal Ajuda demais E Fui Fui em meu Facebook aí ó